É dado o apito inicial, o jogo começa. O Inzaghi deixa, lá vem a bomba. GOOOOOOOL! É a chave de ouro! Acabou! E acaba o jogo! Que vitória! Está iniciada a partida. Bola com a... Inzaghi! GOOOOOOOL! Inacreditável! Minha nossa! É o gol do jogo! Te limbo in Аն willu! Gratul, investe! Te limbo in APM! Gratul, investe! Te limbo in APM! cornero! Passte, passte, passte. Rολoe vai felicidade. 1 x 1